mesmo pra todo mundo, lembra? Então, eu vou usar esse livro hoje, tá? Não vou usar o livro de produção de texto. Lembra disso, Maria Augusta? Ah, então tá bom. Sim. E eu cheguei, bom dia. Bom dia. Então agora a gente já pode começar, né? Já vai dar 7h35. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Deixa a tia só abrir aqui. Bom dia, bom dia. Tudo bem, querido? Tudo certinho, amor? Oi? Por quê? Vamos lá, então, amados. Só um instante, por gentileza, tá? Vamos começar a nossa aula. 7h35 em ponto, a tia já havia combinado com todos, né? Vamos dar início. Todo mundo sabe que a gente tem feito as nossas orações, independente de ser comigo, né? Ou com outro professor. E todo mundo sabe também que é um momento que fica a critério de cada um, tá bom? Então, caso você se sinta à vontade, você pode participar da oração. Se você não quiser participar por qualquer motivo, você só precisa ficar em silêncio, tá bom? Mas aqueles que quiserem, por favor, podem abrir os seus microfones e participar junto com a tia. Tá legal? Vamos fazer uma oração que é comum a todas as religiões. Vamos rezar um Pai Nosso bem bonito. Em especial, né? A todas as pessoas que estão aí nesse frio. E, graças a Deus, a gente está em um lugar quentinho. Mal ou bem, temos o nosso casaco. É, estamos protegidos. Então, vocês podem não acreditar, mas somos pessoas afortunadas. Somos seres abençoados, tá? Então, a gente tem que agradecer a Deus por isso. E, com certeza, pedir a Deus também que essa pandemia acabe logo, pra que toda a nossa vida, nossa rotina volte ao normal. Está bem? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso, que está aqui, no céu, sagrado, que seja o nosso corpo, venha a nós o nosso corpo, venha a nós o nosso corpo, venha a nós o nosso corpo. Seja a mim, com a nossa vontade. Assim, na fé, do Deus, os filhos, o pão nosso de cada dia, nos dá a fé. Perdoai-nos as nossas mãos Confessas Fazem-se como nós Que nos amamos A quem nos tem o que nos sentimos E não nos deixeis cair Que a sua ação Mas que a sua ação Amém Pai do Filho, Espírito Santo Obrigada, tá, amores? Nada Maria Augusta Só me lembra a página, por favor Sobre o discurso O tipo de discurso Vou pegar aqui a página, rapidinho Tá bom 71 Ah, 71 Na página 71, 62 e 63 Laura já Já me lembrou aqui Obrigada, 71 Por favor Todos abram seus livros Na página 71 Não é isso Eu acho que eu tô no módulo Errado Peraí só um instantinho Que eu acho que eu abri o módulo errado É com o módulo 2 É o módulo 2 Por favor Ah tá, obrigada Geografia, ciências É o seu livro Ou de português 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 Livro de português Por favor Aqui Bom Eu só quero que vocês abram nessa página Mas antes a gente vai conversar um pouquinho Tá? Hoje a gente vai conhecer os tipos de discurso Tipos de discurso É uma matéria Que a gente vai ver até o nono ano Tá bom? Quando chegar no oitavo ano Será acrescentado um terceiro tipo de discurso Mas no sexto e no sétimo Vocês aprenderão somente Dois tipos de discurso Discurso direto E discurso indireto Os tipos de discurso servem Para estabelecer a comunicação Para que a gente entenda melhor O que acontece em um determinado texto Então, quando o texto vem em forma de diálogo Composto por dois pontos Por travessão Ali eu sei Que o personagem Está tendo a sua fala Fiel Escrita fielmente Ali ocorre o discurso Direto Discurso direto É quando a fala do personagem Está sendo representada Fielmente E como é que eu sei disso? Através das pontuações Através dos dois pontos Através do travessão Quando aparece no texto E o discurso indireto É quando o narrador Diz o que o personagem falou Quando o narrador Escreve com suas próprias palavras O que o personagem quis dizer Então, para que não haja dúvida A gente vai colocar essa diferença No nosso caderno Para que depois A gente utilize o nosso livro Combinado? Está bom? Então, vamos lá Eu vou abrir o Word Vou compartilhar a tela E vou colocar lá para vocês Vamos lá, então Amados, peguem seus cadernos Vamos lá Pronto Coloquem a data de hoje É, meu amor Hoje são 23 de junho Nossa aula de redação Bom dia, meu amor Tudo bem? Ai, esse espelhinho da máscara Quase morro Tipos de discurso A tia vai colocar De uma maneira bem simples Tá? Porque é uma matéria Que vocês verão Se aprofundarão Até o nono ano Então, no sexto ano Ela aparece Bem de maneira simples Superficial Sem dificuldade alguma Está bem? Espera aí que tem gente Querendo entrar Eu tenho que ir lá Espera aí Pronto Então, peço que vocês Não fiquem preocupados Tá? Deixa eu botar aqui Que a tia já trouxe Para passar para vocês Essa moça daí Faz quentinho Pô, agora então É um baita café Então, né? Né? Caramba Então, vamos lá Meus amores Eu estava pegando Oi A minha dente é caída Eu voltei agora Para copiar A ideia que você está apresentando É, por favor Tá? Pegue seu caderninho Por favor E copie O que eu estou passando César Apaga a luz Por gentileza Porque fica melhor Para vocês enxergarem Obrigada, meu amor Oh, meu Deus Vai ficar tão difícil Da gente digitar E toda hora Para alguém Ô, senhor Nesse nível Não A princípio Não Tá? Semana que vem Eu vou entregar tudo Se Deus quiser De todo mundo Sim, meu amor Todos Não, não, não Não, não, não Pode ficar tranquila Tá? Tá? Pode ficar tranquila Peraí que tem gente Querendo entrar Gente Ah, não Não, não Não, não Professora Será que a senhora pode Aumentar um pouquinho A letra? Por favor Acho que posso Peraí Deixa eu ver Ah, tá Peraí Melhorou? Melhorou muito Obrigada De nada Obrigada 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 E olha que aqui eu tô devagarzinho Porque esse teclado Você tem que fazer muita força Pra digitar Então eu tô devagarzinho É Pois é, aqui eu tô devagar Lê em cima e eu digito mais rápido Eu fiz, eu tinha 16 anos Fiz digitação Eu fiz Quando eu tinha 18 anos Meu primeiro emprego foi de secretária Eu trabalhei numa empresa multinacional E aí eu tinha que ter o curso Entendeu? A sorte que eu tinha É, eu fiz Eram 6 meses de curso Eu tenho certificado e tudo Legal, né? Você faz prova Tudo direitinho Sim, eles te dão um texto E te dão um tempo Entendeu? Pra você digitar E você não pode olhar Até a O teclado É É legal Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu quase não ouvi. Professora. Oi. O que está escrito embaixo da setinha do mouse? Qual é a letra? Obrigada. Calma aí. A setinha do mouse? É porque aqui não está aparecendo setinha nenhuma para mim do mouse. Obrigada, meu amor. Oi, que susto. Obrigada. Aqui é a setinha do mouse. Obrigado. 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 E aí, copiaram mais um tadinho? Ah, tá rápida. Ah, tá escondendo o jogo. E na chuva? Aqui tá chovendo, tia. Aqui também. Aqui também. Aqui tá motoró. Aqui também. Aqui também tá. Será que tem gente querendo entrar? Eu escutei um barulhinho. Tem. Eu também escutei. É, mas já entrou já. Não, peraí que tinha gente querendo entrar. Tinha gente querendo entrar, meu amor. Peraí rapidinho que eu vou aumentar novamente, tá? Um minuto. Não, não faça isso. Esse tracinho que tá antes aí do vocês, você, por favor, é o travessão, tá bom, meus amores? Você é, tá vendo? Tá? 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 Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo? Onde é que tá o ponto de... Onde é que tá o ponto de... Esse teclado, o ponto de interrogação é aquele que ele põe ctrl, alt, w? Eu acho que é só o alt e o ponto de interrogação. Então, é, então, é alt e ctrl, w. É, como eu tenho ctrl, alt, alt, ao contrário. O meu é só pegar, o meu tem um botão específico para o ponto de interrogação. É, como eu tenho ctrl, alt, a ctrl, a ctrl, a ctrl, a ctrl, a ctrl, a ctrl. Esse é o exemplo do discurso direto, ele vai acabar agora, nessa frase aqui, ó. Então, ela disse dois pontos, última frase agora, parabéns. Do coronavírus? Não. Não, tô falando... Sim. Pra criança, principalmente. Não sei. É, eu tomei, tem 15 dias. Eu tomei por conta, pelo fato de ser professora, né? É o número 1 em Romano, tá? Agora eu vou botar o exemplo 2, discurso direto. Tá bom, eu vou esperar. Tá bom, eu vou esperar. Eu vou tirar foto, pessoal, e vou pôr exatamente igual na meia 2, entendeu? Pra eu não ter que pegar o caderninho de vocês. Hã? Não, porque naquele dia eu peguei o seu, você foi lá e pegou de volta, que você usou pra geografia. Aí eu posso usar lá, então? Então tá. Oi, amor. Ah, você é folha, né? Tá. Óbvio. Devagarzinho, normal. É. Por favor. Sem dar saltos. Sem dar saltos ornamentais. Vai para as olimpíadas, ele. Fica atentando. E é. Vou botar só mais um exemplo. Vou botar só mais um exemplo. Eu vou botar o exemplo do discurso indireto e aí eu vou fazer a chamada. Eu vou botar só mais um exemplo. 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 É feriado em Niterói? É Niterói. Só em Niterói. Não, dia de São João. São João é padroeiro. Eu vou botar só mais um exemplo. Também gosto. Eu vou botar só mais um exemplo. 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 Vai sim, tá? Vai sim, tá? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa a tia só anotar aqui as coisas importantes. Tchau. 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 1 a 73, tá bom? Ok? Anotem aí, por favor. Porque agora vocês já sabem a matéria. Semana passada, quem faltou foi? Não, meu amor, no módulo. Vou botar aqui, módulo 2. Módulo 2. Pesa, por que você não veio semana passada? Ah, então parabéns, tá? Ah, tá. É mole. Agora eu vou fazer a chamada de hoje, está bem, amados? Amados de casa, prestem atenção. Tá bom, tia. Vamos lá, pessoal daqui, atenção, tá? Adriele. Bota no chat. Tá. Fala para mim, por favor, porque eu estou compartilhando a tela e eu não estou vendo o chat, tá bem? Então vamos lá. Adriele respondeu no chat. Bruno. Presente. Obrigada. Carolina. Presente. César está aqui comigo. Daniel Thierry, e é ele? É isso? Gabriel Rezende. Gabriel Rezende. Não está aqui, não. Obrigada. Giovana. Está aí. Giovana está aí? Não está aí? Não está aí? Ela está aqui. Obrigada. Isabela. Obrigada, Isa. João Pedro Alves. Presente. Camille. Presente. Obrigada, querida. Kathleen. Tia. Oi, tia. Oi. Você me pulou. Eu pulei quem? Júlio? Júlio, meu amado. Presente. Desculpa, meu amado. Kathleen. Presente. Obrigada, querida. Lara está aí, que já me deu um bom dia imenso, né, Lara? Larissa está aqui comigo. Laura também está aqui comigo. Letícia. Presente. Obrigada. Levi. Maria. Presente. Obrigada. Luane também está aqui. Presente. Eu estou aqui, tia, online. Maria Augusta também está em casa. Presente. Maria Augusta também já falou comigo. Duda está aqui comigo. Marina. Presente. Obrigada. Matheus Silva. Presente. Obrigada. Mika. Presente. Obrigada, meu amor. Nicole. Presente. Obrigada. Oliver. É, não tem vindo, né? Pabllo está aqui comigo. Pedro, Henrique. Pabllo. Pabllo, Henrique. Pabllo, Henrique. Pabllo, Pedrão. Obrigada. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Ria. Ria. Só um instantinho, meus amados. Queridos, ei, sentem por gentileza para eu terminar a chamada, por favor. César. Vamos. Eu ainda não terminei a chamada. Eu estou em Pedro ainda. Rian também já me respondeu, eu já vi. Thaísa. Presente. Obrigada. Tiago. Presente. Obrigada. Vinícius. Vinícius está aí? Não. Yasmin. Presente. Obrigada, meu amor. Daniel de Souza. E Maria Vitória. Está presente, eu acho. Obrigada. Deixa eu ver o Daniel, que eu não ouvia. É o novo. Ah, Maria Vitória respondeu. Daniel também está aqui. Vinícius, que realmente não está, né? Para eu botar a falta. Não está. Bom, meus amados, de casa, né? Em especial. São 8h19. A tia vai fechar aqui, vai parar de gravar. Um beijo para vocês, boa semana, Deus abençoe. Na semana que a gente se vê e corrigem o dever, tá bom? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. E aí 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 E aí